Vanessa! O que é isso? É isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que? Você! Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Eu quero ser feliz Vai acabar! Esses abertos É gente que pode aprender É hora de encontrar Você já tentou Você ainda pensa In the sea, I can't hold my heart Can't see what I was mine You love me in our frozen time I'm hungry for the fresh of my heart But I can't be with a single flow Has dropped into my knees What do you see in those yellow eyes? Cause I'm falling to pieces 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 O que é isso? 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 Feliz de fazer parte desse projeto, feliz de estar aqui. A gente está aqui com o maior carinho pra vocês, com respeito. Fazendo esse W do Rio. Com o maior carinho, com o maior respeito. Espero que vocês se divirtam. Gente, a gente não é tímido. Cariocas, todos aqui. Todos do estado fluminense. Cadê todo mundo? Eu quero ver o Rio de Janeiro, o campus, mostrar que vocês têm fogo, meu bem. Certo? Vocês são... Quentes. Arredados. Mulheres, mostrem pra esses homens como é que se faz, certo? E é o seguinte... Eu já errei no roteiro. Já errei no roteiro. Eu achei que era uma coisa e a outra. Tudo bem. Eu vou fazer em tudo essa música. É o maior prazer que a gente tá aqui. Se divirtam o show de vocês. Eu sei que o show é de família, mas tá calor. Se quiser tirar roupa, pode tirar também. A gente pode tirar a camiseta, né? Mulher não pode. Só vocês, homens, que podem. Fiquem à vontade. E o carinho tá vocês. 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 Eu gosto tanto de você e até prefiro esconder É uma ideia que existe na cabeça e não é a melhor pregação de acontecer Eu acho tão bonito isso A beleza mesmo tão focais como uma ideia que existe na cabeça e não é a melhor pregação de acontecer Quem sabe onde a guerra é para descer na cabeça e não é a melhor pregação de acontecer A alegria que me dá e o suor sem eu dizer Se amanhã não for nada disso, eu perdi a sua vida O que eu dou e o que eu perdoe? Ninguém é rei, precisa saber De novo, vai, vai, vai Hoje a fé vai ser fraqueza A alegria que me dá e o suor sem eu dizer Lolo! Lolo! Eu me atirava no lugar, vou andar Era preciso fechar os olhos Pra não morrer, se não me machucar É o que devemos fazer Não temos que perder, é o que devemos fazer Vocês não deixem de usar, se olhar com Deus Vocês! Não deixem de usar, se olhar com Deus Eu vou jogar meu corpo em si 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 O que devemos fazer Vocês! Eu vou jogar meu corpo em si Jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de dançar Se eu me acorrer Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Amor da minha vida Aqui até a eternidade Nossos destinos foram passados Na matéria de drogas mil Paixão do heraldi sem serata Te trago minha rosa assaltada Pra desculpar suas mentiras O que é novo? Eu vou jogar meu corpo em cima do meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu